Vem jogar Cateleonline. É um jogo MMO RPG 2D pixelado de mundo aberto, inspirado em jogos de RPG clássicos. Em confeções, você pode escolher entre 5 diferentes. Para começar sua aventura com 7 dias de prêmio grátis, basta usar a hashtag Ursinho. Modos de PVP aberto e PVP opcional, treine seus animais de estimação, eventos, animais, missões e muito mais. Não perca tempo, comece a jogar agora, link na descrição. Subiu! Vocês são um analfabeto de Tibia, velho. Mano, os caras são... Tu não viu, tu não viu. Mano, esses caras gostam de passar vergonha, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tipo de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto que suas Coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as Tibia Coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposto que nos jogos ganhem muitas Coins. Novo jogo, Coins Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Acesse agora, link na descrição. O que é isso? O que é isso? Nossa. Eu vou subir pra cima. Jai, 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 jai. Tô aqui no norte. Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá? Onde você tá, cara? Não, eu acho que vai pro norte, cara. Eu tô melhor, cara. Eu achei que vocês iam correr pro norte, tá ligado? Não, eu fiquei pro norte. Por isso cadê os caras? Eles acabam. Ele sacou em mim e já morreu. Tonico, você tem que me curar, Tonico. Caralho, mano. Eu não puxei food, velho. Puta que lá merda, viu, velho? Morri. Ah, 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 ah. Ai, senhor. Senhor. Meu Deus. Socorro. Obrigado, senhor. Por que eu não morri agora? Eu merecia. Eu espero que ele. Oh, outro outro claque. Eh, ah, 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 ah. Espera, espera, espera. I v nasty! Ai, ah, no puta! Eu morri o capripge. Eu morri, eles... Eu morri, eu morri, eu morri. Não, eu morri. Não, não podemos sair daqui. Eu morri, então, hahaha. Perdão por la risa, mas eu morri também que eu tenho o direito. Framda, você segue vivo? dê toda a volta até a direita Débora, 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 Débora Ai, 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 ai Uhhh Ai, 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 ai Ai Ai, 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 ai Ó Pessoal, liberou hoje o NFC pra tirar As coisas, tá O evento de pontuação Em todos os servidores É o norte Ó, ai, só metindo Eu não fiz pontuação nesse char Então eu acho que eu não vou conseguir pegar A backpack, tá Olha lá, eu peguei uma backpack Presenta Aí tem vários níveis Pra vocês pegarem, tá Só pra você falar Ai, ou de roxinho lá Aí eu não peguei nada de bom, ó Você é uma inútil Meu Deus do céu Eu não acredito nisso não, Cipsoft Vai tomar no... Ooooo Não, cara Não, Cipsoft Meu Deus Bebe Ela botou os bagulho que era pra ser raro Os cara que compraram Os cara que compraram a bebê Sei quantos mil cacá E agora os cara ganharam de graça, mano Me fode Não me fode, velho Don't fuck me Bitch Holy fuck Boa porra Ai A few moments later A few moments later Alguém da frente ali Tá, renova de novo todo mundo Os mata, ó Prepara pra dar o full combo Vai Prepara Três Agora, vai, vai, vai Isso de geral Isso de geral Pode, guys Valeu demais, velho Deixa eu rebolar Fazer a cada vez melhor, mano Vocês tão pica Vocês tão pica, guys Vocês tão pica, tá Galera tá Não pica, não pica, não pica Não pica, não pica Bota a mata, bota a planta, bota a planta da retool Já joguei uma, joga a outra, joga a outra, beleza Se eu andar, que ele tá fudido Se eu andar, que ele tá fudido Se eu andar, que ele tá fudido Não tem bicho, tem bicho Ele tá fudido, ele tá fudido Só matar ele agora, só matar Só matar Oh, sim Manda tu, Diego, não Manda tu, Diego, não Só matar Coitado, coitado Coitado, coitadinho Um crentinho, um crentinho gostoso do Brasil, menino É muito fraco Eu falei pra tu, pô Tu tem que aprender a jogar um pouquinho mais Né, rapaziada Joga um pouquinho melhor, irmão Pra poder vir aqui contra mim Já disse a tu, irmão Aqui não eu levo 400 que vocês aperreavam, não, amigo Aqui é madeira Né, rapaziada Eu abri a boca Ele vem aqui, Diego Aqui Eu quero gagal, quero gagal E eu só Botei a mangueira pra fora E pro humano Não dá do caramba, velho Gagal, gagal Toma, porra Toma logo, gagal Toma logo, gagal Toma logo, gagal Gagal, gagal Gagal, gagal AAAAAA Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sai bicho, sai bicho. Não, 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 não. Nossa, muito bom nesse jogo. Mano, dá pra eu ter saído velho. Nossa, eu dei mole, eu tava batendo flood. Mas ficou lá! Ai 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 ai! Meu Deus, seu vence bate pra car**. Tenho que botar o set. Oh, mano. Eu to durando muito. Eu to batendo o meu record. Pera 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 pera. Me ajuda, mano, me ajuda, me ajuda Meti a fuga, hein, minha rapaziada Meti a fuga, o cara foi segurar o boss ali e só ligou como uma marana, mano Esse aí vai ser xingado Mano, esse cara corre muito rápido também, mano, só corre pro boss, tá ligado Mano, eles tão tritando muito no teste dele, papo reto Mano, eles tão tritando muito no teste dele, papo reto